E aí povo do YouTube, passando aqui para fazer só um vídeo de alguns segundos, só para falar da paz e da vida, visto que explodiu a guerra lá na Ucrânia, lá na Rússia, e se encaixa bem com o tema do último vídeo, a morte, 50 pessoas já perderam suas vidas, segundo a estatística, e muitas outras podem perder, então é a morte. É o que eu falei naquele vídeo, em tempos de paz, se você mata uma pessoa, você é assassina, em tempos de guerra, se você mata uma pessoa, você é um herói. Então vamos ver, aguardar o desenrolar da guerra, vamos aguardar o desenrolar da paz, e fiquem bem longe das maldades, tem mais de 500 brasileiros lá, hein? O que esses bichinhos foram fazer lá, deviam ter ficado quietos em suas casas, mas é muito perplexo, né? Às vezes a pessoa procura uma melhora para a sua vida, que acaba sendo algo destrutível, né? É como aquele velho ditado, né? Sorte e azar, depende do que vem depois. E eu tô aí, né? Paz e vida, vida e paz, porque eu quero paz e eu quero vida. Só que quero aprofundar mais nessa questão da morte, quero aprofundar mais na questão da vida, porque são os opostos, né? A vida existe, a morte também, e os opostos, né, existem. Sorte e azar, preto e branco, rico e pobre, enfim. Toma aí, né? Deixa seu comentário. Não vai pagar o dízimo, muita pessoa não tá entendendo. Coloca aí, hashtag paz e vida. Ou melhor, né, poderia ser o título desse vídeo, hashtag paz e vídeo. Eu mudo vídeo, mas ultimamente, por conta de situações que estão se dando na vida do aparecido, eu quero expor um pouco minha opinião, né? Porque morto não faz vídeo, defunto não faz vídeo. Então, eu quero deixar aí minha opinião, né? Seja pra uma década, pra três ou quatro décadas, talvez até pra alguns centenários, né? Beleza, pessoas? Deixa aí, o dízimo da casa hoje, né? Hashtag paz e vida. Fiquem bem. Fiquem bem.